Agora, José Pracana, linda das rosas no canal do Johnny do Carmo, deixa o gostei, hein, gente, o pessoal não tá, o pessoal chega, entra na live e não esquece de deixar o gostei aí, senta o dedo, sem dó, no gostei aí, que é bom, viu, a gente gosta, hein, então vou pôr a tela aqui pra vocês, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês agora, isso, vamos lá, hein. Chama o povo pra assistir também. Isso, compartilha, fala pro pessoal que tá aí, ó, tá em casa, tá sem fazer nada, não sabe o que fazer nesse sábado à tarde, à noite, né, chama pra vir aqui trocar uma ideia com a gente no canal do Johnny do Carmo, aí, ó, vamos lá, e ouve um fado, né, quer coisa melhor do que isso, então vamos lá. Na mesma câmpa nasceram Duas luseiras a par Conforme o vento as movia E ânsias rosas beijaram Conforme o vento as movia E ânsias rosas beijaram Deu-me rosas vermelhas Desse vermelho que os sábios Dizem ser A cor dos lábios Onde o amor põe-se em telhas Gostei dele, hein, ele tem uma voz bonita, suave E o vibrato dele é assim Bem colocado Ele faz bastante vibrato na frase inteira Isso eu gosto muito, porque é difícil de fazer Difícil pra caramba E ele canta muito bem, né? É, eu não conhecia também não Muito bom É, primeira vez que o José Pracano aparece aqui no canal do Johnny do Carmo E vai aparecer mais E tem essa impressão também, viu? Da outra Gente esparanhas De rosas brancas Vieram Só nisso Diferentes eram Nada mais as diferenças E ele toca cantando Ou canta tocando Algumas... É... Vai combinando, né? Isso E isso adiciona uma dificuldade extra Impressionante, né? Ele tá fazendo tudo o que é mais difícil Tudo aqui tá contra ele Porque ele tá tocando e cantando Que já é difícil E fora que ele tá sentado Pra cantar também dificulta É Muito mais fácil cantar em pé do que cantar sentado E de quando será que é esse vídeo, hein? É mesmo, né? Não tá aqui no título Não tá o... O ano, não Tá com cara de anos 70, hein? Esse vídeo é antigo É Tá com cara de anos 70 Depois eu vou procurar na descrição aqui Ver se aparece Ou você pode me dizer aí também Nos comentários, né, meu amigo? Vamos lá Dizem contos magoados Que aquele triste coval Fora leito no oficial De dois jovens namorados Que no amor contrariados Ali se foram finar E continuaram a amar Lá no além Todavia E é por isso Que ali havia Duas roceiras a par A lenda simples A lenda simples singela Conta mais Que as rosas brancas Eram as mãos Puras francas Da destitosa Donzela E ao querer Beijar as mãos dela Como na vida Como na vida O fazia A boca dele se abria Em rosas De rubracum E se agradava O amor Conforme o vento As movia Mas certa noite fatal Noite de agrestos Nortadas As pobres foram Ceifadas Pela ansia De um temporal Bem trágico, né? É uma história linda Mas é meio trágica, né? Mas que coisa bela, cara Que beleza de vídeo O pessoal tá mandando as coisas O que que tá mandando É só ouro, cara Só ouro Só maravilha Ah, como em todas, né? Sim Como em todas Uma lufada infernal Parecia rasgar o ar Em alcoveiro Vou-vi contar Em pranto Que em terrama Que desfolhadas na lama E ansias rosas beijar Que desfolhadas na lama E ansias rosas beijar Lindo, cara Impressionante, né? Muito legal Lindo demais Tá louco Coisa linda Linda, linda, linda Deixa eu ver se eu encontro aqui O ano Na descrição Não, não tem É, não tem não Não tem não Letra Música Tá falando, né? Da pessoa que tá tocando Nas guitarras E tal Mas não tem Deixa eu ver Não tem Não tem Nem nos comentários Do próprio vídeo Aqui o pessoal Não colocou também não Estranho Porque assim É vídeo da RTP Eu já vi outros vídeos Do RTP Memória Que Tem um ano No cantinho ali Da tela Dessa vez não teve, né? Infelizmente Porque é belíssimo, né? Queria saber O ano Calculo aqui Que seja algo ali Em torno dos anos 70 A julgar assim Pela qualidade da imagem A julgar pelo Figurino Das pessoas Enfim Agora Aposto tá errado Claro Acho que o pessoal Deve saber aí, ó É, manda aí Pra mim nos comentários Eu gosto muito De aprender Com os meus amigos Aqui